Em nome do nosso perfeito, o Júlio me feria pra vocês META! Só quem tá feliz é muito alívio Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Acendei o céu pra citar Do jeito que eu creio Mas cara é meu A renda seria minha Pra gente afinar E quem me vê sorrindo assim E mão pra cima Mão pra cima Eu tô batendo minha cincas carilha Vamos mais uma vez Sorrindo assim Eu tô batendo minha cincas carilha E quem me vê sorrindo assim Já vem Pra cima Eu tô batendo minha cincas carilha Eu tô batendo minha cincas carilha Bate palma Vai ter presente O Júlio, vem Meu fechamento é você Moza não Não preciso mais beber E nem vou uma maconha Sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando um zão me deu onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você Fazer o que? Papai te ama Eu gosto de você Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Parabéns, garota! Meu fechamento é você Moza não Eu não preciso mais beber Nem vou uma maconha Sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando um zão me deu onda Que vontade de te ver Eu gosto de você Fazer o que? Ô pai Ô pai te ama Ô pai te ama Ô pai te ama Pai te ama Pai te ama A gente precisa te ver Meu fechamento é você Moza não Eu não preciso mais beber Nem vou uma maconha Sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando um zão me deu onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama Me vê Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Marcando a festa de posse do segundo mandato do prefeito reeleito Júnior Cascaria, a população poção pedrense foi contemplada com uma mega festa realizada em frente ao Palácio Municipal Gerson Sá, dia 1º de janeiro de 2017. O cantor Natém Banda agitou a noite Vão ter que nos engolir o que não quer o progresso de poção mais 4 ou 5 anos e muito tempo mais Porque a história de poção ela é escrita por vocês, pelo povo da minha querida cidade Aqui ele, ver que voltou Vale com o povo Boa noite, poção de pedras É com grande honra, com grande satisfação Que hoje estamos celebrando essa festa maravilhosa A festa da posse, a festa da reeleição do prefeito Júnior Cascaria e do vice-prefeito Adelino Graças a Deus, poção de pedras acabou aquele mito que não existia reeleição em poção de pedras Com muita luta, com muito esforço, com muito trabalho Poção de pedras hoje com a folha de pagamento do funcionalismo público em dias Com mais de 100 obras em 4 anos Não daria outra coisa Daria sim a reeleição do prefeito do povo O prefeito que ama o povo O prefeito que respeita o povo E o nome dele é Júnior Cascaria e vice-prefeito Adelino Desejo a todos vocês O 2017 Com muito amor, muito carinho, muitas prosperidades E que dias melhores virão Podem confiar Júnior Cascaria e Adelino Poção de pedras, frente e meia em todas as mãos Um beijo no coração de vocês E meu muito obrigado